A CIDADE NO BRASIL É Heisen, que tem Yusuke e seu filho a seus pés e submete-o a treinamento rigoroso. Depois que os três foram para as trevas, quase um ano se passou. As últimas palavras de Heisen. Versão brasileira, Audio News, Rio. A CIDADE NO BRASIL 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 coma alimente-se se só se alimenta de ser humano não se preocupe porque eu vou trazer já já para você comer ou será que você prefere morrer ficando cada vez mais fraco o que isso tudo significa para você está satisfeito com essa situação acontece que eu não aguentaria não me sentiria feliz derrotando um fraco pelo menos será que pode me confidenciar a razão da sua greve de fome se não me disser numa boa vai ter que me dizer isso à força como se parece o pensamento é diferente mas ela possuía um temperamento muito forte passaram-se quase 700 anos o país encontrava-se em situação de muita desordem a maldade se infestava e o povo vivia na ruína nessa época não havia barreira entre o mundo das trevas e o mundo dos homens era a época em que os demônios tinham ligação comum com os homens eles se juntaram a nós e usavam a feitiçaria para impedir a invasão de inimigos eu sou uma espécie de canibal para os homens mas eu fazia isso porque eu gostava um dia o destino colocou uma mulher bem diante de mim ela era magra e pálida e exalava um cheiro muito especial de magia que não me agradava mas gostei muito do seu olhar pela primeira vez alguém me olhava fixamente de cima para baixo e aí Quem é você? Eu já sei, é um demônio. Por que você apareceu por aqui? Diga, está perdido? Você está ferido? Me deixe ver. Se quiser eu posso te curar. Ela era budista. Tinha o poder da cura. O poder da cura? Uma espécie de farmacêutico ou médico de hoje. Ela ingeria o veneno e o vírus para criar imunidade dentro de seu corpo e usava o seu sangue ou a sua carne como remédio para curar as doenças. O que foi? Está com fome? Se eu quisesse matá-la seria fácil. Podia tê-la matado e satisfeito meu desejo. Mas... Você quer me possuir? Então tudo bem. O meu corpo é um pote de veneno. Saiba que se você me possuir, vai se derreter e estará morto antes do amanhecer. Eu não vou cair facilmente nas mãos do demônio selvagem. Se você quer me possuir, tente. Eu fiquei imóvel. Estava completamente dominado por aquela mulher. Não vai me possuir. Se quiser, me mate e suma daqui. Só que, a partir deste momento, saiba que você vai perder todo o seu orgulho e seu instinto de canibalismo. E o que aconteceu? Eu a cortejei. Eu pensei, não tem ninguém, só ela. Se não acontecesse naquele momento, pressenti que nunca mais encontraria alguém na minha vida. Eu passei a noite com ela. Então, você está querendo dizer que eu nasci dessa união? Eu tenho muito orgulho dela. É uma grande mulher. Eu não sei direito, mas não era da linhagem de curandeirismo. Ela tomava veneno por conta própria e ajudava os povos que se feriam na guerra e se adoentavam. Diante dela, eu me sentia um nada. Eu decidi que nunca mais comeria um ser humano. Até que a encontrasse novamente. Apesar de não ter feito nenhuma promessa de reencontro com ela. Logo após o nascimento da criança, ela morreu. Nunca mais a vi. A vida deste povo é longa. Por isso, tinha esperança de reencontrá-la em algum lugar. E vivo acreditando nisso. Não existe nenhuma mulher igual a ela. O mundo espiritual, o mundo das trevas e o mundo dos homens, na verdade, ninguém sabe para onde vai o espírito depois que você morre. Ninguém sabe. Você, meu filho, e algum dia já pensou em comer um ser humano? Eu não. Eu já esperava por isso. Você tem meu sangue, mas é diferente. A nossa tribo está mudando. Um dia, nós seremos apenas um grande empecilho. Mokuro e Yomi lutavam por um impulso. Mas agora é tudo diferente. Mokuro gosta muito do mundo das trevas. Portanto, vai se dar bem com você. Nunca interferiu no mundo espiritual e nem no mundo dos homens. Mas tome cuidado com o Yomi. Esse sim quer dominar o mundo espiritual e o mundo dos homens. Se pretende se unir alguém, o nasce a Mokuro. Mas por que você está me dizendo isso, hein? Escute bem, Isuki. Cuide de Hokushi. Espera aí. Por que está me dizendo isso agora? Fala! Eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome. O que foi, Isuki? O que houve com o nosso rei? Afinal, o que está acontecendo? Diga-lhe, Isuki. O que aconteceu com seu pai? Ele morreu. Morreu? Não, não é por isso. Não pode ter acontecido. Ele não pode ter morrido. Por que com ele? Por que? Não acredito. Rokushin, você pode me acompanhar? Mas para onde nós vamos? Vou me encontrar com o Yomi. O que? Não estamos mais ouvindo o som da barriga de Heisen. Kurama, o que acha disso? São duas possibilidades. A primeira não suportou a fome e acabou comendo um ser humano. A segunda suportou a fome, não comeu e então... Acabou morrendo. Mas ainda é cedo para qualquer suposição. Não podemos nos precipitar sem ter certeza do que aconteceu realmente. Muito bem. Então nós vamos esperar e continuar só na observação. A fortaleza morta. Eu tenho certeza. Heisen morreu. Se isso realmente aconteceu, ele é um burro. O que vai fazer? Já tomei minha decisão. Eu vou pintar esse mundo de uma só cor. Esse é o reino de Gandara, de Yomi. Valeu, carequinha. Agora você já pode ir embora, tá bom? Escute, eu vou com você. Yomi percebeu que Heisen morreu. Portanto você corre risco ao entrar no reino Gandara. É, você entendeu. É por isso que eu estou indo sozinho. Agora você é o nosso rei e nós precisamos protegê-lo. E sou eu que tenho a missão de protegê-lo. Tudo bem, tudo bem. Mas não se mete muito não porque hoje eu só quero ter uma conversinha com ele. Ainda bem. Assim eu fico mais sossegado. O que você quis dizer com isso? Acho melhor nós não conversarmos muito. Yomi não enxerga, mas o olfato e a audição funcionam muito bem. Heisen dizia que ele ouve tudo e que o povo de seu reino tem a capacidade de falar. Tá, tudo bem, então. O Yomi, eu vou me encontrar com você. Está me ouvindo? Eu vou me encontrar com você. Prepare um chá. Agora a gente pode ir. Que sujeito surpreendente. Escute, o que você carrega dentro dessa trouxa? Ah, isso aqui? Sim. Eu sinto que você tem algo estranho aí dentro. É segredo, carequinha. Kurama, você tem um amigo muito engraçado. Agora Yosuke vai se encontrar com o Yomi. Eu sei. O que acha que ele está planejando? Eu não sei. Ele é um cara normal, eu sei lá. Só que de vez em quando ele surpreende todo mundo. Só que eu ainda não sei o que ele está tramando. O que eu sei é que na maioria das vezes são coisas banais e sem muita importância. Dessa vez acredito em você. O que quer dizer com isso? Eu sei que você é um cara muito mentiroso. Sim. Lutaria com o Yosuke se encontrasse com ele? É claro que eu lutaria. Eu estou no mesmo nível dele. Portanto, posso lutar com ele. Mas ainda assim vamos crescer muito. E se você está pensando em nos matar, faça isso agora. E pense muito bem nisso. Você está certo. Por que não para de torrar minha paciência? Me diz, de que lado você ficaria se eu e o Yosuke lutássemos? Eu não vou ficar de nenhum lado. Eu vou lutar com o vencedor. E para falar a verdade, se a luta fosse agora, você ganharia. Tenho um pouco de mentira nisso. Porque se eu ganhar, vai se unir a Yosuke. No entanto, se a minha força é de Yosuke se equilibrar, você fica na sua. Eu tenho inveja desse cara. Mudança de itinerário. Vamos para Gandara. Prepare-se para a guerra. O mundo das trevas entra em desequilíbrio depois da morte de Heisen. O que o Yosuke pretende fazer diante dessa situação delicada? Yomikurama, Mukuro e Riei. A situação das trevas se complica com os planos de cada grupo. Tudo bem, papai. Eu sinto muito, mas eu vou agir do meu modo. Essa situação delicada me deixa louco. Eu vou começar a agir envolvendo todo o mundo das trevas. Mas eu não vou dizer o que eu vou fazer, não. Próximo episódio, a estranha proposta. A moleque está ficando cada vez mais divertido.